Na última sexta-feira, a EMATER apresentou a estimativa para a safra de inverno deste ano. Participaram o diretor da Secretaria da Agricultura, Paulo Roberto da Silva, o secretário adjunto de Desenvolvimento Rural, Lindomar do Carmo Moraes, a diretoria da EMATER, imprensa, entre outros convidados. O meteorologista Flávio Varone apresentou a tendência do clima para os próximos meses. Depois desses três anos de estiagem, um éolinho muito severo, bem prejudicando. A tendência agora, principalmente para a safra de inverno, elas são boas. As áreas agricultáveis, quem puder ainda colocar a cultura no campo, deve ter um rendimento satisfatório. Por quê? A chuva vai diminuir. E aos poucos também nós vamos ter temperaturas bem favoráveis ao desenvolvimento dessa safra. Porque nós vamos ter um inverno praticamente dentro da normalidade. Ou seja, julho e agosto mais normal. Começa a declinar um pouco a chuva, mas no final do inverno e principalmente durante a primavera. Nós temos a ocorrência de um fenômeno laninha novamente. É um laninha fraco, a projeção de um laninha fraco. Não deve trazer grandes influências, tantas estiagens tão severas como nós tivemos no último laninha. Então a tendência para a safra de inverno é boa. Nos próximos seis meses a tendência é de menos chuva e temperaturas mais amenas aqui no estado. A estimativa para a safra de inverno foi apresentada pelo diretor técnico da Imater, Claudinei Baldicera. Foi apresentada então a estimativa de cereais de inverno para a safra de 2024, o levantamento efetuado pela Imater nos últimos dias. E aponta então a principal cultura que é cultivada no Rio Grande do Sul, o trigo. A estimativa para 1 milhão e 312 mil hectares a serem cultivados. É uma área um pouco menor do que nos anos anteriores. Mas a indicação e a tendência do clima é que seja uma área de cultivo. E o resultado dessa área cultivada seja um resultado bastante positivo se comparado ao ano passado, que foi um ano bastante difícil para a cultura do trigo. Esse resultado vem no rumo de ser positivo, em razão do clima estar apontando por ser um clima menos chuvoso, embora a tendência e o prognóstico climático fale e aponte de que os frios, tanto no inverno quanto no período de primavera, sejam frios acima da média. Então é importante o agricultor fazer o bom planejamento do plantio a desviar as geadas fora de época, que são prejudiciais para o trigo. E a distribuição de chuvas, que muito provavelmente deverá ser mais comportada do que no ano anterior. A canola lá vem, então, com a estimativa de plantio de praticamente 135 mil hectares no Rio Grande do Sul, frente ao ano anterior. É um aumento bastante importante, tanto que o dado, o levantamento, aponta que o Rio Grande do Sul deverá dobrar sua produção de canola em relação ao ano passado. E é uma cultura que está se posicionando bem no Estado, ela se encaixa muito bem dentro do calendário agrícola e dentro das opções que o agricultor tem, inclusive para a rotação de cultura, e também para uma opção de renda bastante importante para o agricultor e que viabiliza a utilização das áreas durante o período de inverno. Como diretor técnico, algum conselho para os nossos agricultores? Sim, é importante. Ainda estamos na fase de plantio, especialmente do trigo. Então, efetuar uma boa plantabilidade, uma boa densidade dentro do que é a recomendação agronômica. E no desenvolvimento da cultura, sempre os cuidados para fazer tratos fitossanitários dentro dos tempos adequados. Seguindo sempre a orientação técnica, os escritórios da EMATER presentes em todos os municípios cultivadores de trigo estão à disposição e com técnicos preparados a acompanhar o desenvolvimento das lavouras e a orientar os agricultores que são assessorados. A gente avalia com muita expectativa. Onde foi apresentado esses números, que ele dobra a produção de área, dobra a quantidade de área e dobra a produção. Então, a gente vê com muito grande expectativa que realmente o nosso produtor gaúcho possa plantar e possa colher. Porque no momento em que a gente vive com todas essas catástrofes que vêm acontecendo, não só nas cidades, mas no meio rural, as perdas de solo, as perdas de animais, as perdas de estabelecimento, as perdas de maquinário, nós precisamos sim que o nosso produtor gaúcho realmente ele consiga colher e atingir todos os objetivos, que consiga honrar com seus compromissos perante os órgãos aí de bancos, que honrem os seus compromissos, não só os compromissos, mas a sustentação familiar também. E essa divulgação marcou os 35 anos do informativo conjuntural, documento semanalmente realizado pela EMATER que apresenta dados de produção, produtividade e preços das principais culturas e criações no Estado. Essa parceria IBGE-EMATER no Rio Grande do Sul vem desde o início da implementação da nossa pesquisa que se chama Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. A EMATER é uma parceira nossa desde o início da década de 70, quando essa pesquisa foi iniciada pelo IBGE. E o informativo conjuntural nesses 35 anos é uma fonte primordial para nós, do IBGE, fazermos as nossas análises. Além disso, a EMATER é fundamental no sistema que o IBGE tem de levantamento das informações a campo, que é um sistema subjetivo. São reuniões que acontecem em todos os 497 municípios do Estado e a EMATER participa dessas reuniões em todos esses municípios. E a nossa parceira fundamental é a entidade, além de cooperativa, CONAB, IRG e outras entidades, mas é aquela que mais informação nos traz. Então, é uma parceria fundamental para o IBGE desde o início da década de 70. O informativo conjuntural que a EMATER apresenta semanalmente aos produtores do Rio Grande do Sul, ela é fundamental porque traz diversas informações e orientações para que os agricultores possam tomar as suas decisões no conduzir das suas propriedades. O informativo conjuntural eu posso garantir, porque eu convivo com isso e sei bem disso e faço uso também, como produtor que já fui. Todas as semanas, a sociedade ligada à agropecuária do Estado espera as informações do informativo conjuntural para tomar as suas decisões. Uma importância muito grande porque ele traz a informação correta e, como eu fiz na minha fala, todos os finais de semana ou segunda-feira, a gente ficava esperando esse informativo chegar para muitas tomadas de decisões e o que a gente esperava fazer com esses números que eram apresentados. Então, a gente parabeniza o informativo conjuntural porque, pela importância que ele representa para o nosso Estado, são 35 anos de histórias, 35 anos de informações, onde muitos e muitos órgãos, entidades, bancos buscam essa informação para que possam tomar uma decisão correta. E, em todos os momentos, o informativo conjuntural é importante para a nossa história gaúcha. A presidente da EMATER, Mara Salfeld, participou da atividade direto do Canadá, onde participa de missão. Porque realmente é um documento de grande importância, ele tem uma credibilidade absurda e é por isso que ele está aí há 35 anos.